Terça-feira, dia 30 de junho, agora são duas da tarde, começando a gravar mais um vlog aqui pro canal. Miguel já está dormindo há quase três horas, gente, isso é uma coisa raríssima de acontecer durante o dia, que é ele dormir por um longo período de tempo. Vou aproveitar que ele ainda tá dormindo pra dar uma geral aqui na cozinha, que é o que eu tenho pra fazer de principal aqui em casa hoje. Vou lavar as vasilhas aqui do almoço, guardar as vasilhas que foram lavadas de manhã. Já coloquei aqui um feijão de molho, já vou colocar pra cozinhar. Vou limpar essa geladeira aqui por fora e dar uma organizada nela por dentro. Tenho que organizar esses produtos que chegaram da cesta dentro do armário. Vou dar uma geral aqui também nessa fruteira. Marcos fez pão hoje de manhã. Eu ia até mostrar pra vocês o passo a passo, que tem muita gente me pedindo, só que foi meio corrido. Depois da próxima vez que ele for fazer, eu vou pedir ele pra gravar o passo a passo. Quero colocar também uma roupa pra bater aqui já na máquina, pra quando as do Matheus, Matheus não, do Miguel secar, já tirar, já colocar as outras e já passar as do Miguel de uma vez pra não correr o risco do Miguel ficar sem roupa. Então deixa eu aproveitar que ele tá dormindo aqui ainda e dar uma geral rapidinha aqui na cozinha. E foi só eu falar, gente, que eu ia começar a limpar a cozinha, que ele já acordou. Vou ali pegar ele, já vou trocar de uma vez. As crianças estão aqui fazendo atividade da escola. Dá oi, Matheus. Dá oi, Maria Eduarda. Deixa eu pegar ele aqui. A gente até tá precisando de trocar já. Dá boa tarde pras meninas. Fala assim, eu vou mamar agora. Que eu acordei com fome. Né, Miguel? E Miguel dormiu tanto, gente, está até com o olho inchado. E eu queria mostrar pra vocês, gente, que tem algumas roupinhas que no comprimento ainda tá servindo, ó. Só que aqui nos bracinhos já tá ficando curto, ó. E eu acabei de trocar ele, né, que ele gorfou. E gorfou tanto que molhou o bolo, molhou a calça. Eu tô trocando aqui, troquei a fralda também. E ele já tá fazendo cocô de novo, né, Miguel? Então, eu vou esperar ele terminar aqui pra já trocar ele de uma vez. Né? Né, coisa gostosa? Né? Né, mamãe? Deixa eu levantar aí também que ele tá querendo rotar mais. Né? Né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto